Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Um Caminhão de Roteiros, né? Para você que acompanha a nós, hoje a gente está aqui em Itaúnas, né? E quase já, ainda é Espírito Santo, né? Praia de Itaúnas, quase que divisa chegando em Bahia, né? Então nós estamos aqui com a Janqueline aqui na frente, a Evely lá, indo lá na frente. Oi gente! Diga oi Evely! Oi pessoal! Segura seus caminhões! Então a gente está aqui hoje na feirinha de Itaúnas, né gente? Tem feirinha o dia todo aqui, de artesanatos. Bastante movimentado, shows de forró, né? Bastante música de forró. Está acontecendo a semana do forró aqui, dos shows, de muitas atrações. E a gente resolveu vir, resolveu vir conferir de perto, né Janqueline? Como é que é que funciona essa... A gente vai fazer uma caminhada também, né? É, a gente vai tentar chegar lá na trilha, lá na frente. Aonde nós vamos ir? Você que olhou ali? Na praia, né? Não, mas... As dunas, gente, nós vamos fazer pela trilha. Porque como choveu de noite, as dunas elas ficam mais pesadarenta, então nós vamos fazer pela trilha. Então, a gente vai tentar chegar ali, né gente? Então a gente está bem movimentadinho. Aqui é assim, nessa época. Tem muitas casas com shows de forró. De noite acontecem mais atrações ainda. Feirinhas o tempo todo aqui. Artesanatos. E aí O que é? É isso aí, galera! E onde que tá acontecendo? Movimentadíssimo aqui, gente! Muito bacana! Interessante porque é tudo assim, as ruas de areia, né? Os areiões nas ruas... De chão, né? E cheio de artesanatos e tal aqui! Acontecendo shows de forró sempre! Muitas atrações, muitos shows, feiras, combeiros, motorhomes... Todos aqui, gente! Onde que você vai e enxerga eles aí? Todo o campo! Acontece um encontro grande! Agora aqui a gente vai atravessar a ponta e vamos fazer uma trilha, né? Pra chegar na praia ali em cima, onde tem as dunas... Olha que tem um rio bem bacana também pra gente atravessar aqui na ponte, né Jaqueline? Vai atravessar ali ou não? Vamos atravessar, né? Vamos ter que encarar, né gente? Bora lá passar um carro por vista! Tenho medo de passar nessas pontas! Olha só a altura, né? Tem palzinho bacana. ismusfala.com mortis... Nossos amigos de viagem acompanhando nós sempre, né? O Esiquias, a Vilma, estamos com nós na jornada, gente. Reconhecimos ali em Vitória e de lá pra cá não se desgrudamos mais, né, gente? Fala alguma coisa aí, Esiquias. Hoje fazendo 50 anos aí tem que falar alguma coisa, hein? Mas ele só veio só por causa do churrasco. Churrasco... churrasco gaúcho? É, então. Fizemos um churrasquinho ali de meio-dia pra comemorar os 50 anos nossa amiga aí. 50 anos. Não é sempre que faz 50, né? 50 anos em Itaúnas. Itaúnas. Que legal. Semana que vem eu vou fazer 50 de novo. Aí ó, viu? Só pra sair o churrasco. Só pra sair o churrasco. Que bacana. Bem-vindo ao Parque de Itaúnas. Tem que matar longe o parque, hein? Vamos pegar essa trilha aqui. Vai aonde ali? Na praia? Na praia? Então a gente vai entrar nessa trilha do Itamandaré, 700 metros, né? Vamos ali ver o que que tem ali. Que eu acho que é a casa, né? Aquela casa que foi a única que sobrou e tal. Deixa eu ver aqui. Diz, ó. Sobra a trilha. Abriga um pouco da história antiga. Vila de Itaúnas. Soterrada pelas areias das dunas entre décadas de 1940 e 70. Era utilizado com acesso à praia, à vila antiga e à casa do Seu Tamandaré. Única construção remanescente dos tempos da velha Itaúnas. Observe mais à frente o antigo leito do rio Itaúnas. O trabalho de controle das árvores invasoras. O avanço das dunas sobre a vegetação da restinga. E conheça as ruínas da casa do Tamandaré. Legal. Então vamos lá conhecer, gente. Que só sobrou a casa do Seu Tamandaré, que parece que já faleceu em 2006. Se não me falha a memória. Então, assim, é onde que as dunas invadiram, né, gente? Vou mostrar pra vocês depois ali. As dunas veio invadindo, descobrindo a vegetação. E ficando somente em uma casa. O restante, igrejas, toda a comunidade foi meio que soterrada, né? Vamos conhecer. Então não vamos poder ver a casa, né? Não, vamos mostrar ali. Vamos ver se não vai dar pela plaquinha ali. Parece que tá interditado pro pessoal depedrar. Depedraram a casa. Depedraram. Depedraram a casa. Depedraram a casa aí. Vamos ver se vai dar pra nós filmar alguma coisa. Que legal, gente. Olha a trilha lá. Uma parte da trilha é uma pontezinha de bambu. Com tábuas brutas, né? Tiradas da natureza mesmo, né? Feitas como antigamente. Vou colocar delas brutas aqui pra ser mais fortes mesmo. Ponto e mais ponto, gente. Bacana. Essa aqui já tá mais antiguinha, mas as tábuas tão bem mais resistentes no chão, bem mais largas. Isso aí é os formigueiros que dá nas árvores. Chegando as formigas. As formigas amarelinhas fazem esses formigueiros grandão. É, gente. Estamos chegando nos cocô. Estamos chegando nos cocô aqui. Tem uma entrada aqui bem bacana. Os portalzinhos. Tudo nas trilhas assim, né? Na natureza. Nas duninhas de areia, né? Nos carreirinhos. Que é o que a gente chama pra lá carreiro, né? Mas é as trilhas, né? O sistema mais matuto do Paraná é o carreiro. Vamos pelas carreiras aqui que é mais perto. Então vamos por essa trilha aqui, né, gente? Muito lindo. Muito legal. O soterramento da Vila Antiga. no vilarejo redondo da mata nativa havia poucos moradores a maioria pescador cuja esposa era um do lar um belo dia tiveram a péssima ideia de derrubar toda a mata como não podemos com a natureza à medida que iam desmatando a areia ia se movendo em direção às casas dos moradores daquele lugar a partir daí todos começaram a vir para outro lado do rio onde ia se formando a nova vila de Itaúnas o único morador que permaneceu lá foi seu Tamandaré contam os mais velhos que devido a esse acontecimento a vila ficou conhecida em muitos lugares por suas belas dunas e pelo famoso Jorro esse que me refiro é daquele dois para lá, dois para cá mas ainda dizem que a areia começou a se mover na troca do São Benedito por São Sebastião viu gente, então na verdade só sobrou a casa do seu Tamandaré o resto que eles desmataram toda a localização aqui, toda a região foi desmatamento, então não tinha o que conter mais a areia, as dunas e acabaram consumindo as casas, indo por cima, o vento jogava e soterou só sobrou, só sobrou a casa do velhinho, então vamos ver se nós acha para que lado que é está escondida a casa do seu Tamandaré vamos ver se nós acha, daqui a pouco cai a noite e nós estamos aí na trilha do Lagoinha do Leste é, lá no Lagoinha do Leste nós fizemos, que deu muito pouca visualização né mas a gente, se quiserem ir lá assistir, é só procurar aí é, a gente quase morreu andando cara, foi uns dois mil metros, não deu mais é, na placa estava escrito dois mil e quinhentos, mas foi bem mais que nós subimos e descemos duas montanhas então a gente fez um sacrifício maior, a Eve passou mal e depois voltar tudo de novo, ficou noite e acabou que a gente cansando demais e ninguém assistiu o nosso vídeo lá, mas tá bom né, pelo menos a gente conheceu lá coco seco tem aí amor, o coco seco é acolhe aí mas esse está seco de onde já? tá bom ó aquele tá bom, lá ó lá do outro lado lá no pé lá ó lá tem aqueles amarelos lá ó gente, tem uma prensa de farinha esse local já foi uma casa de farinha ou quitungo onde se produzia farinha de mandioca e seus derivados como beiju, pamonha, tapioca esta grande peça de madeira antiga tronco de pequi era utilizado como prensa de farinha sua história remonta a mais de 150 anos foi de seu teófilo cabral de seu tamandaré e hoje é uma importante relíquia da velha Itaúnas a região de Itaúnas abriga mais de 10 casas de farinha ainda em uso nas comunidades quilombolas de Angelim e do Linharinho e da região do assentamento Paulo Vinha então essa aqui é uma gente ó tá aqui ó terminada pelo tempo mas era onde desprensava farinha que bacana eram feitos os coxos das árvores né um pé de pequi então aí é onde as dunas tomaram conta do vilarejo e foi ficando tudo tudo para trás né olha só o pé de coco o tamanho daqueles cocos ali que lindo deixa ver se eu consigo aproximar a imagem temos baita coco ó bonito aqui ó a linda que tá a casa do seu tamandaré achei achou a velha casa casa de quem que é aí não é João não é do seu tamandaré foi a única casa do senhor que sobrou aqui e que ele não quis sair lá pro outro lado da nova vila de Itaúnas então tá aqui a casa dele né em ruínas aqui ó aqui fala dele e da esposa né preparam ó preparam óleo de coco utilizado por turistas como bronzeador natural então eles faziam aí a a sua renda com o pessoal local com o pessoal turista que vinha né um pequeno paraíso entre o rio e o mar a casa do tamandaré mais afastada das dunas e protegida pela vegetação da restinga né então foi onde viveu Carlos Bonella ou seu tamandaré após abandonar a vila da antiga vila de Itaúnas que sofria um severo processo de soterramento bacana gente sobrou ó a única construção aqui que rendeu-se ao tempo né e ele não quis abandoná-la então ele ficou por mais tempo aqui e agora virou ruínas mesmo né até um tempo ela estava bem preservada hoje já tem ruínas fazendo parte da história aqui de Itaúnas fica entre o rio e o mar então vamos ver onde é que é aqui seu rio pro lado de cá e tem ruínas em paz e e e e e e e e e um belo paraíso tava bem protegido mesmo né gente e por isso que resistiu-se ao tempo e e e e e aí gente acharam a trilha e ali mesmo e e e conseguiu enxergar o rio não e o e e e o e e e e Coqueiro Legal Essa parte aqui eu até vou filmar Gente, olha a gente tá achando bastante Coco no chão Vamos descascar Eles pra nós Olha esse que caiu O tamanho é maior que a cabeça Cuidado, não fica muito atraso Olha o facão Olha só o tamanho Que bonito Então aí vai dar pra nós Tirar umas castanhas de coco Pra fazer o que mesmo, gente? Vocês querem fazer? Nós vamos fazer O cuscuz baiano, gente Vocês querem receitinha? Então deixem aí no comentário Sim, aí eu vou fazer a receitinha Do cuscuz baiano pra vocês Então, olha O coco fruta O coco fruta, não o coco Industrializado Então vai ficar muito bom O coco fruta é bom, né? Então, gente Olha o tamanho da castanha do coco Olha só que lindo A gente tirou o ossinho E agora nós estamos comendo pedacinho de coco Olha só Cocô puro, né, gente? Cocô puro Pessoal, agora a gente vai na zona Depois da gente comer uns coco Lá pra reforçar Tem uma casca de coco aqui Aqui ainda deve estar ralando Ali, roendo um pouco de coco Agora nós já vamos subir aqui Olha que lindo Esse cantinho aqui Pra chegar na praia Olha, Jaqueline Sim, gente Nós estamos igual aos farofeiros Quem já assistiu o filme Os farofeiros Quem não assistiu Assiste aí Que é muito legal Nós estamos igual Com coco Preparado Preparado pra nós E olha a maravilha ali Comeu um pouquinho Já comemos Mostra lá Mostra pra eles Olha que lindo Nas dunas Das praias Itaúna Oulja Cheg então Que é incrível Ter Settings Vamos ver Uhu Um Um Uhu 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 Muito lindo, gente Então as dunas, assim, bem incrível, né, Jaqueline? Espetacular aqui, nossa Em agradecimento O bar da vovozinha Isso aí, a loja Vitrine Virtual Vitrine Virtual, gente Não deixe de ter apoiado e ajudar lá Comprar alguma coisa, gente, na Vitrine Virtual E quem é de Manhoaçu e região Chega lá no bar da vovozinha Um bar happy hour Com lanchonete, serve pratos Porções, petiscos Né? Então vamos lá ajudar a nossa amiga Miriam E aí, tudo bem? Ajudar a nossa amiga Miriam lá, que também Precisa lá, gente Olha que lindo Ajudar a nossa amiga Ajudar a nossa amiga Isso aí, gente Movimentado Estamos indo de volta pra casa Passando pelo meio da vila Aqui, né, gente Pra chegar de novo Na nossa casa E shows de reggae Músicas de reggae em alguns barzinhos Mais pra frente aqui, evento de forró Bastante coisas aqui, irmão Artesanatos Tem de monte Ripps Combeiros Motorromeiros E tudo mais E tudo mais E tudo mais E tudo mais Itaúna vem show, gente Itaúna bombando Muito legal aqui A noite, esquenta o negócio Esquenta o caldeirão, né, Jaqueline Ai, super Estamos voltando pra casa Agora, gente Então Estamos quase chegando ali Olha a loucura, um lugar é Forró, outro lugar é Pagode, mas a festa Em si, o lugar Ele é adepto ao forró, gente Bastante festa de forró Olha, tem uma banda lá Vai sair mais um Um showzinho aqui daqui a pouco Um bailinho de forró O pessoal tá se preparando Ali Pra entrar no movimento A igrejinha da vila Muito famosa Um ponto turístico Fogueira Enfeito de São João E muito mais Muito legal aqui Muito agitado Muito movimentado Praia Itaúna Então, gente Olha aqui Chegamos em casa Nossa O roteirinho Tá ali pra trás Olha quanto motorhome Tem aqui O pessoal foi encostando aqui Onde tava só eu e o Ezequias Hoje já tem Kombi Tem mais uma van Então a gente conseguiu ficar aqui Encostado quase perto Do movimento maior Aqui, gente Só que assim As estradas aqui As ruas, né? Tudo de chão A parte aqui Da vila É tudo assim Então é isso aí, gente A gente chegou agora Nas casinhas Vamos tomar um banho, né? Jaqueline É, vamos tomar um banho Mostra o pé aí, Rafa O pé é da pessoa Tive que tirar o calçado Doidinho na rua Aqui de pé no chão Por causa do sapatinho Que era de meio Aqui tem lama, então Já mostrei pra eles a lama Então é isso aí, gente Ficamos por aqui Com mais esse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado Cada dia a gente vai mostrar Mais um pouquinho pra vocês Um agradecimento especial Para o bar da vovozinha Um happy hour Muito legal ali Em Manhuaçu Minas Gerais Região, acompanhem eles ali Liguem, vão lá Ajudem eles lá E a vitrine virtual, né, gente? Isso aí, gente Então, valeu Uma boa noite pra vocês Boa noite, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau